Olha, agora há pouco nós mostramos um assalto a um transporte coletivo. E agora, no início da tarde, outros três indivíduos foram presos, suspeitos de assalto a outro ônibus. Confira uma reportagem de Marcos Couto. Põe na tela. Os três rapazes foram presos pela polícia após uma denúncia que haveria um assalto dentro do transporte coletivo que fazia a linha Centro de Integração Leonel Brizola com destino à Universidade Federal de Sergipe. Os policiais receberam a denúncia e começaram a fazer rondas. E os policiais militares do 8º Batalhão identificaram três dos quatro assaltantes e trouxeram todos eles para aqui, para a terceira DM, localizada na zona oeste de Aracaju. Como foi? Por que você foi preso? Senhor, eu só estava vendo da oficina do meu pai, senhor. Eu não estava roubando não, não sou ladrão não, nem porque ia surgir nem nada. Bom, estou dizendo aí, né, que eu roubei um dos aí, vamos ver agora. Você foi preso em que local? Não me pegaram com nada ali no Barra América. Não me pegaram com nada, nem com dinheiro nem nada, só me pegaram com 20 reais só. Você estava onde? Em que lugar? Ali no Barra América, sentado. Estavam os três juntos, não? Rapaz, não só tinha a sargento, não, né, estava um bonde, né. Ele só parou só para falar mesmo, aí quando eu ia sair, de repente ele escolou. Quais informações aí, sargento? A informação que a gente recebeu pelo CELS para... Que estava acontecendo um assalto no ônibus da linha 070, né, Campos. No sentido ali já do Senan, onde três elementos haviam cometido o assalto e desembarcado. Foi quando a gente fez alguns golfe, né, encontramos uns agentes do Senan, onde eles disseram que... Onde os elementos estavam. Lá no Mare do Carmo, aqui no Barra América, na Rua D. Quando adentramos a rua, encontramos os mesmos na esquina, né, e identificados. Foi quando a gente deu a prisão, tal, abordamos e as vítimas também reconheceram. E as vítimas disseram que a polícia roubaram o que exatamente? Segundo as vítimas, elas disseram que eles roubaram celulares e um tablet. E foi em contato também com eles, algumas notas de dinheiro. Cem reais, vinte e outras infrações, né? E o tipo de armamento? Facas, arma branca. Mas não foi encontrada a arma branca, depois. Então eles foram encontrados o quê? Somente o dinheiro e somente o dinheiro. E quando o fato acontece, a notícia aparece com a imagem de Remy Costa. Apoio de Zé Augusto, direto da 3ª DM, Marcos Couto. Obrigado, Marcos. Vocês viram aí? Três estudantes de ciências criminais em cama. A polícia conseguiu. Mas antes, nós mostramos a reportagem em que os bandidos tocaram terror dentro do ônibus do Inácio Barbosa. Saíram caminhando até com um par de tênis. Assalto, a ônibus voltou com muita força, hein? Voltou e o que preocupa é a forma como eles estão fazendo, né, Douglas? Até porque você observa que, num primeiro momento, os assaltos eram focados para os cobradores. Considerando que os valores hoje são menores, eles começaram a fazer os furtos dos passageiros dentro do ônibus. Então, ou seja, inicia-se um processo totalmente diferente, que é aquele verdadeiro arrastão dentro do ônibus. Quem tiver o seu pertence vai acabar perdendo, seja tênis, seja celular, seja o que for. Então, eu acho que isso é um fato muito preocupante. Até porque, né, os assaltos quando ocorriam e pela forma que estavam sendo trabalhados, né, as pessoas acabavam sendo presas e o fruto do roubo era o cobrador. Você observa, né, uma sinalização que o motorista do ônibus fez, né, deixando com que o alerta do ônibus ficasse ligado, né? Então, até para que as pessoas possam ficar atentas a essa situação, né? Ver um alerta de um ônibus e pessoas correndo, com certeza pode ter uma correlação a um assalto a ônibus. Então, serve de alerta também para a população. Agora, são elementos frios. Você vê que eles, e o passageiro, tira o tênis, tira o tênis, que eu vou levar. E leva o tênis. Leva o brinco, leva a corrente, leva a bolsa, leva tudo. E são mais perigosos, às vezes, do que um assaltante, vamos dizer, profissional. Sim. Porque esses jovens, esses adolescentes que praticam esse tipo de crime, em algumas das vezes, podem estar sobre a utilização de drogas e podem também estar extremamente nervosos. Que com uma faca na mão, podem ceifar a vida de uma pessoa, infelizmente. Então, a cautela deve ser muito grande, as pessoas não devem tentar nenhum tipo de reação, né? Fazer com que possa passar a informação o mais breve possível e o máximo de característica daquelas pessoas que estavam dentro do ônibus para a polícia ou para que possa ser identificadas as pessoas ou serem abordadas na rua. Tá aqui o trio, olha só, com tênis na mão, esse aqui, telefonando, de araque, olha os outros dois. Parece até o menor de idade, né? É, tem um ar. Parece, senhor, mas são jovens, esses três. Se você conhece os três, ligue para a polícia, porque amanhã pode ser você, sua mãe, seu pai, seu irmão ou alguém que você ame muito. Esteja dentro de um ônibus e se bater com esses elementos drogados e armados, que pode ser fatal. E quem vê essas pessoas, pelas características, né? Sim. Na maioria das vezes, as pessoas conhecem, reconhecem, né? Quem possa ser. Então, é importante, 181 é o telefone para realizar, diga qual foi o fato, o dia que ocorreu e onde moram essas pessoas, através do telefone 181, que sem dúvida alguma a informação chegará ao delegado encarregado do inquérito. Ok, Coronel, daqui a pouco a gente se vê.